O NAADETAM O NAADETA O NAADETA POD flights Apo but a POD a POD a F S POD . A Eu vou lhe dar que foi a brinhar a dor Eu vou lhe dar que você é meu deus E eu não sei que eu não sei Eu não sei o que vai fazer Desperdôo, a espécie de paz Eu não sei... Eu não sei o que vai fazer Eu não sei o que vai fazer Eu entrei na minha vida, reinforce seu presumir Eu entrei na minha vida, arrejo seu novos Eu entrei na minha vida, learns seu presumir Eu entrei na minha vida, Details te hold O Senhor, o Senhor, o Senhor, o Senhor, o Senhor. O Senhor, o Senhor, o Senhor, o Senhor, o Senhor. O Senhor, 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 o Legenda por Sônia Ruberti